Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal, vamos ao Vasco! É, pessoal, o Vasco vai entrar daqui a pouco aí em campo contra o Havaí às 7 horas da noite em São Januário. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação do Vasco, as mudanças aí do técnico Marcelo Carvalho que irá acontecer nesse time titular do Vasco, tudo isso e muito mais. Mas antes, já sabe, né? Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Lembrando, galera, que assim que acabar o jogo tem pós-jogo aqui no nosso canal, por isso que é importante você ativar o sininho pra não perder nada e se inscrever aí pra ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco às 7 horas da noite o Havaí em São Januário pela quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo terá transmissão somente do Premier Clubs. Infelizmente, não terá transmissão em Esporte TV, que poderia aí transmitir a partida pra atingir o maior número de Vasco caindo pelo Brasil todo, né? Que quer ver o Vasco jogar, mas infelizmente só vai ter transmissão aí no Premier. Se você for espertão, você acha aí na internet, aí ao vivo, aí de graça, aí muitos sites piratas aí que transmitem o jogo do Vasco. Isso é uma beleza, né? Pra aqueles que não têm condição financeira, infelizmente, de tá pagando o Premier, o que eu acho um preço exoberante pra sociedade brasileira. Mas isso é questão pra outro vídeo. Mas o Vasco hoje vai entrar dentro de campo, precisa vencer o Havaí a todo custo, né? O Vasco está hoje na 12ª colocação, um jogo muito importante, né? O Havaí está na lanterna, mas um adversário que historicamente traz muitas dificuldades ao Vasco, principalmente quando disputa a Série B. E também vai, com certeza, querer retornar à elite do futebol e impor muitas dificuldades ao Vasco nessa partida de hoje. Vale lembrar que o Havaí conta com o ex-jogador do Vasco, o Valdívio, aquele mesmo, com passagem no Internacional e no próprio Vasco. Mas aqui não tem essa de lei do ex, não, hein, Valdívio? Pelo amor de Deus, vai fazer gol no Vasco, não. Coisa que você nem fazia no Vasco, que era gol. Vai fazer gol no Vasco hoje? Não é possível, né? A zaga do Vasco hoje que vem sendo a mãe, a avó, a tia, todo mundo, né, cara? Entregando pra todos os adversários. A gente espera que hoje tenha uma nova postura. E na zaga deverá acontecer aí a principal alteração no time titular do Vasco, né? A saída, finalmente, a saída do Hernando, do time do Vasco, é a entrada do Miranda. Leandro Castanque está recuperado de lesão. Ainda não sabe se ele terá a condição de entrar como titular ou se será até mesmo relacionado pra partida, pra ficar no banco de reservas e ajudar o Vasco. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem nada da relação ainda dos jogadores que vão pro jogo contra o Havaí. O Vasco também hoje terá a volta aí do lateral esquerdo, o Zeca, que ficou de fora do último jogo contra o Brasil de Pelotas, se queixando de dores musculares, e estará pronto pra essa partida aí. Também não terá hoje a beira do gramado técnico, o Marcelo Cabo, o treinador que foi suspenso, foi expulso no último jogo aí, contra o Brasil de Pelotas, também o seu filho, que faz parte da comissão técnica do Vasco. Ambos não estarão à beira do gramado, e o técnico aí das categorias de base do Vasco entrará aí pra auxiliar o time e ajudar aí, quem sabe, o Vasco a vencer o Havaí. Também podemos ter uma grande novidade no meu campo, a saída do Matias Galazza do time titular, e a entrada do Juninho, que entrou bem no último jogo contra o Brasil de Pelotas. O Matias Galazza, depois que o Vasco renovou o contrato com ele, ficou com ele definitivo, e o futebol do jogador despencou. A gente sabe, lógico, que o jogador é um garoto, tem apenas 18 ou 19 anos, e com certeza tem muita lenha pra queimar, muito evoluir e aprender profissionalmente. Mas o futebol dele apresentado no Campeonato Carioca, pra agora, pro início dessa Série B, caiu demais, mas os jogos dele não vêm aí agradando aos torcedores vascaínos, e muito por isso, esclarece o porquê do Marcelo Cabo ter deixado ele no banco de reservas. Matias Galazza não jogou nada contra o Boa Vista, e também no último jogo contra o Brasil de Pelotas, que ele jogou muito mal. Ele acabou escorregando no gol do Brasil de Pelotas, né, e o Hernando acabou completando o serviço, fazendo um gol contra. Infelizmente, o jogador deverá perder a vaga no time titular, pro Juninho aí, que é um jogador que tem talento, e acho que tem que dar mais oportunidade, sim, pra esse garoto. O jogador surgiu muito bem na base do Vasco, teve alguns problemas ali, meio que de contrato com o Vasco, pra renovar o contrato, teve um passo de sair do Vasco, queria pedir um salário fora dos padrões aí pro Vasco, só que deu tudo certo, o jogador permaneceu, e agora tenta lutar pelo seu espaço novamente, na equipe titular do Vasco. Vamos ver se ele vai se sair bem hoje, se ele vai ser realmente confirmado como titular. Aprovada a escalação do Vasco, deverá ser aí Vanderlei, na lateral direita, Léo Matos, na zaga aí, Miranda, entrando no lugar do Hernando, finalmente, Ricardo Graça, ainda sem o Castan, possivelmente sem condições de entrar como titular, Zeca de volta lateral, no meio campo aí, também podemos ter algumas dúvidas aí, no primeiro volante, se entra com o Michel, ou também com o Romulo, hoje talvez o Michel estaria à frente do Romulo, também tem a possibilidade de uma surpresa, a entrada do Bruno Gomes, que segue aí, recebendo sondagem, de times de fora do Brasil, também aí, a entrada do Juninho, no time titular, no lugar do Matias Galazzi. Marquinhos Gabriel, na criação, de volta aí ao time do Vasco, já jogou, no último jogo, jogou bem contra o Brasil de Pelotas, e hoje, segue aí como mantido, como titular do Vasco, um homem ali, para criar jogadas, para municiar realmente, o Germancano, tentar achar um companheiro desmarcado, para o Vasco fazer os gols, ele é o cara ali, no meu campo do Vasco, e a gente deposita muitas, as esperanças, no Marquinhos Gabriel. completando um ataque, Gabriel Peck, também aí, o Léo Jabá, que realmente ganhou a vaga, de titular do Morato, ou possivelmente, podemos ter aí, uma surpresa, a volta do Morato, ao time titular, o Morato que fez o gol, da virada do Vasco, contra o Brasil de Pelotas, também aí, o Daniel Mourinho, que vai ficar no banco de reservas, fez o gol de empate, esses jogadores, possivelmente, ficarão no banco, e também a máquina, de fazer gol, o Germancano, será aí, o time titular do Vasco, essa será a provável escalação, para o jogo de logo mais, às sete horas da noite, em São Januário, o Vasco precisando vencer, jogar bem, voltar a jogar bem, porque, os últimos jogos do Vasco, não vem agradando a ninguém, o Vasco vem jogando muito mal, apesar de ter vencido o Brasil de Pelotas, o primeiro tempo do Vasco, horroroso, aquele jogo ali, contra o Brasil de Pelotas, sem falar dos outros jogos, né, que o Vasco vem jogando muito mal, custou classificar, sacrificou demais, para conseguir, classificar, frente ao Boa Vista, né, teve aquele erro grotesco, da arbitrage, mas o Vasco sofreu demais, o Vasco que não consegue vencer em São Januário, já tem algum tempo, final da Taça Rio, contra o Botafogo, o Vasco não venceu, o Vasco perdeu por 1x0, e ganhou nos pênaltis, graças aí, ao goleiro Wanderlei, e acabou se sagrando campeão, da Taça Rio, no jogo de estreia, aí, do Campeonato Brasileiro da Série B, tomou a lavada, realmente, do Operário, apesar de não ter sido um placar elástico, mas o Vasco foi amplamente dominado, pelo Operário, o Operário poderia ter feito, 4x5x0, no Vasco tranquilamente, jogando em São Januário, outros jogos foram fora de casa, contra a Ponte Preta, também contra o Brasil de Pelotas, e também teve um jogo da Copa do Brasil, que a gente falou aqui, contra o Boa Vista, que o Vasco empatou por 1x1, agora, no jogo de hoje, a gente espera, uma nova postura do Vasco, que o Vasco consiga jogar bem, consiga jogar um pouco mais agrupado, para auxiliar melhor ali o ataque, porque, estou sentindo jogadores um pouco espaçados ali, no meio campo, no meio campo do Vasco, não protege tanto assim, a zaga, e também não ataca tanto, talvez o Marcelo Cabo tenha inibido isso, dos jogadores, principalmente do Matias Galaza, que no Campeonato Carioca, ele pisava muito na área, fazia seus gols, eu não estou sentindo mais isso no jogador, até porque a fase do atleta não é nada boa, mas ele não desenvolveu tanto assim, essa característica, tem um homem a mais ali, no ataque do Vasco, e o Vasco está perdendo, meio que ali o meio campo, nos jogos, que pelo menos, essa é a minha visão, que eu estou acompanhando nos jogos, e o Vasco também, na proteção, na marcação, o Michel precisa, se entrosar melhor com os jogadores, está deixando muito a desejar, o jogador está totalmente, fora de ritmo de jogo, na minha opinião, está aí, fora de forma ainda, acho que ele ainda precisa, de um período de adaptação, ao elenco do Vasco, para aí sim, ser titular incontestável, e talvez, na volância do Vasco, alteração que a gente tanto queria, a saída do Enando, irá acontecer, com a entrada do Miranda, e vamos ver, como que vai ser, o time do Vasco hoje, e que esses atacantes do Vasco, consigam, auxiliar melhor o Germancano, para ele poder fazer os gols, porque ele só precisa, de uma bola, amigo, a bola chegou, ele guarda, no fundo da rede, e o Vasco sai, vencedor dos jogos, assim como foi, naquele jogo lá, contra o Boa Vista, ele fez um gol, importantíssimo, na jogada do Léo Jabá, e deu a classificação, para o Vasco, e garantiu, um pouco mais, de 2 milhões e meio, para a colina, para o Vasco, pagar salário, e servir, para o nosso clube, estar em uma crise financeira, sem fim, tudo isso, graças aos gols, do Germancano, por isso, os jogadores do Vasco, tem que entender, que é importantíssimo, eles conseguirem, fazer as jogadas, para o Cano finalizar, deixem nos comentários, qual o seu palpite, para o jogo de logo mais, contra o Havaí, o que você espera, dessa partida, se você fazia, alguma outra alteração, no time titular do Vasco, se você achou, interessante, a entrada do Miranda, no lugar do Hernando, também o Juninho, ganhando a oportunidade, no time titular do Vasco, possivelmente, deverá ser titular, no lugar do Matias Galazza. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você não perder nada, lembrando a galera, que assim que acabar o jogo, tem pós-jogo aqui no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo, é isso aí pessoal, muito obrigado, saudação vai se cair na todos, vamos torcer pela vitória do Vasco, se Deus quiser ir.